Oi gente, tudo bem? Então agora com a quarentena, já que tem mil anos dessa quarentena que não acaba nunca, a gente tá tirando muitas fotos em casa, né? Então hoje eu trouxe pra vocês um vídeo mostrando algumas fotos que eu me inspirei no Pinterest e no Instagram também, mostrando pra vocês como que eu faço essas fotos em casa. Eu vou tentar reproduzir essas fotos e vamos ver se vai dar certo. Eu quero fazer fotos mais simples mesmo, sabe? Sem muita produção nem nada disso. Fotos mais de boas, assim, sabe? Então eu vou, algumas eu vou tentar tirar sozinha com o tripé e as outras eu vou pedir pra minha mãe tirar pra mim, que às vezes não dá, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo, espero que dê certo essas fotos. Deixem aquele joinha que ajuda muito, muito, muito na divulgação. Também se inscrevam no canal aqui embaixo no botão de inscrever-se e ative o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. E também me sigam lá no Instagram, que eu tô sempre postando coisas por lá, postando minha vida nos stories, dia a dia. E também vou postar essas fotos lá no feed, então vai lá curtir. E é isso, vamos lá acompanhar tudo sobre essas fotos. Vem! Vamos lá, gente, fazer a primeira foto. Eu tô com essa camisetinha preta aqui, basiquinha, de golinha alta. E eu tô de moletom e chinelo, porque só vai aparecer daqui da cintura pra cima. Então também tranquilo, eu vou fazer a foto com o loop e é minha mãe que vai tirar essa foto. As outras eu consigo tirar sozinha, mas essa aqui minha mãe vai tirar pra mim. Tô com o tripézinho aqui, ó, pra colocar pra vocês conseguirem ver. E eu vou tirar a foto aqui, ó, nesse cenário aqui com essas plantinhas. E depois eu mostro na edição pra vocês como é que eu vou arrumar. Olha só, gente. Foto concluída com sucesso. Tá querendo me morder aqui. Não queria parar muito, mas deu. É que ele tá com sono, tadinho. E tá com soluço agora. Oi. Então eu vou editar a foto e postar aqui pra vocês. Gente, agora pra segunda foto eu vou fazer aqui no estúdio. A luz tá péssima, tá? Mas eu vou ligar a luz que eu não liguei ainda nenhuma. Estúdio, blusa, de moletom e de short. É porque aqui não está frio, né, gente? Então tô só pra fazer a foto mesmo. Coloquei a blusa de moletom, eu vou fazer a foto aqui. Na primeira foto eu esqueci de colocar pra vocês a inspiração da foto. Mas agora é essa aqui, a inspiração da foto. Eu achei essa foto no Pinterest. Não só essa, quase todas são do Pinterest. Então vou fazer essa foto aqui, vou tentar fazer. Tô com algumas coisinhas aqui. E aí vou mostrar pra vocês. Tô com algumas coisinhas aqui. Foto feita, tentei fazer sozinha, não consegui. Então minha mãe veio fazer a foto pra mim. Porque eu não tava conseguindo apoiar o celular aqui pra fazer. Porque se eu colocava ele no tripé, ficava muito alto, não pegava o chão. E aí se colocava muito baixo, ficava muito de baixo, ficava horrível. Então pedi pra minha mãe vir tirar a foto pra mim e deu tudo certo. E agora eu vou deixar o resultado aí pra vocês verem como ficou. Próxima foto, já estou com outra roupa. Estou com uma blusa de pelinhos e calça jeans. Eu acho que essa é a foto mais simples mesmo. Que é só ficar na parede e fazer algumas posezinhas. Também peguei do Pinterest. Essas são as inspirações. Tem algumas poses aqui. E é isso. Essa aqui eu vou tentar fazer sozinha. Sem a ajuda da minha mãe. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar colocar o tripé um pouquinho mais pra trás. E aí ver se eu consigo tirar a foto. Gente, agora eu vou fazer a última foto. Tô com essa blusinha aqui que lá é de... Esse meu nombrinho. E vou fazer a foto no sol. Vai parecer que a foto é muito besta, muito simples. Mas eu vou mudar ela na edição. Vocês vão ver na edição como é que ela vai ficar. Então vamos lá fazer a foto. Ah, e outra coisa. Eu vou deixar o celular filmando. E aí depois eu tiro o print da tela que fica muito mais fácil. Pronto, gente. E agora eu vou ensinar a vocês como é que eu vou editar essa foto. Pra dar uma cara diferente nela. Primeiro eu vou editar a foto no Lightroom. Eu uso presets. Eu faço bastante usar vários presets nas minhas fotos. Então agora eu vou cortar a foto pra ficar melhor. Já colei o preset. Só dando uma arrumadinha na iluminação pra ficar melhor. E pronto. Agora eu vou pro vestune. Vou na parte de remendar. Pra tirar todo esse varal. Tirar a sombra também do varal que ficou. Tiro todas as partes fazendo bem devagar. Bem com calma. Pra não ficar artificial. Pra não parecer que eu mexi na parede, né? Então eu vou tirando tudo, tudo, tudo. Ficam algumas sombras no meu rosto. Mas não tem problema. Não vai interferir no resultado final da foto. Depois eu vou em suavizar. Passo na parede também. Pra deixar ela mais lisinha. Que eu acho que fica melhor. E aí o antes e o depois. Depois eu vou no PixArt. Vou em stickers. Sombra. E aí escolho a que eu acho melhor. Vou em opacidade. Multiplicar. Pra ela ficar melhor. O jeito é no aplicativo Avatan. Só você escrever Sunlight. E aí você procura a que você acha mais legal. A sombra, né? Que você acha que fique mais legal. Só colocar a sombra. E mudar um pouquinho na opacidade. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrando um pouquinho como fazer essas fotos mais diferentes. E se vocês gostarem bastante. Eu gravo outro. Fazendo outros truques. Que eu vi no TikTok. No Instagram também. Aí eu gravo pra vocês os outros truques de fotos. E é isso. Beijos e até os próximos vídeos.